Oi pessoal do Você Bonita, tudo bom? Bom, meu nome é Adriana Ribas, ou Dri Saudável, como vocês queiram chamar. Estamos aqui na academia porque eu trago uma dica. Na verdade, essa dica o pessoal me pede bastante, que é como conquistar um abdômen definido. Bom, aí vamos depender de três fatores, tá? O primeiro é a sua genética, o segundo, treinamento, e o terceiro e mais importante é a alimentação. Bom, vamos lá. Os exercícios são fundamentais, você realmente tem que fazer o exercício, eu vou dar algumas dicas pra você. Agora, não adianta você treinar, ter um abdômen forte, se tiver uma capa de gordura em cima dele. Aí ele vai tampar aquele teu abdômen tão lindo que tá lá, que você treinou forte pra conquistar. Então, além do treinamento, você tem que ter uma dieta hipocalórica, você tem que diminuir a capa de gordura que tá sobre ele, pra aí então ele aparecer, certo? Agora, em relação aos treinos, você que é iniciante, você deve, né, começar sem carga, começar mais leve, preparar essa musculatura. Agora, você já treina há um tempo, já é intermediário, já é avançado? Enfatize esse treinamento, faça com carga. Não adianta você fazer milhões de repetições, isso não é por aí. Faça com carga, faça com mais qualidade, menos repetições. O abdômen é um músculo como qualquer outro. Então, treinar todos os dias é errado. Você tem que dar um descanso pra essa musculatura recuperar. Então, você pode treinar duas, três vezes por semana? Ok. Desde que haja um descanso, de um a dois dias. Às vezes eu vejo pessoas dividindo o treino de abdômen. Hoje vai trabalhar a parte superior e amanhã ou depois eu trabalho a parte inferior. Isso não existe. O músculo abdominal, ele não divide dessa maneira. Trabalhe todos os exercícios. Dê ênfase pra parte superior, dê ênfase pra parte inferior. Num dia só. Ok? E aí no outro dia você descansa. E aí depois, sei lá, quando você vai treinar dois dias ou três dias depois. Tá? Então lembre-se. Alimentação saudável e atividade física caminham juntos. Aí sim você vai conseguir resultados excelentes com atividade física. Bom, espero ter ajudado vocês aí com essa dica, por você bonita. E até a próxima dica pra você ficar ainda mais bonita. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.